A aula de hoje vai ser um exercício resolvido que vai tentar prever algumas quantidades físicas de interesse vinculadas ao problema da queima de combustível sólido em um reator nuclear. Como é que funciona esse rolê? Só para a gente contextualizar aqui, antes de sair resolvendo as coisas. Deixa eu sublinhar aqui, eu gosto de sublinhar sempre, pode ser vermelho mesmo, o título da minha aula do dia, então esse aqui é o tema. Então como é que funciona isso daqui? Eu peguei uma figurinha esquemática típica de como é o combustível de um reator nuclear. Na verdade, a gente coloca nessas varetas aqui o material sólido que vai servir como combustível para gerar calor numa planta nuclear. Esse calor vai ser usado depois para você poder ter uma fonte quente para um ciclo de geração de potência, geralmente de uma turbina a vapor. Em máquinas térmicas a gente aprende os ciclos de geração de potência que são compostos por processos termodinâmicos executados em sequência, sempre vinculado a uma compressão de um fio de trabalho, uma adição de calor, uma expansão e rejeição. E esses quatro processos percorrem um ciclo termodinâmico. E para que você consiga gerar potência através de uma turbina a vapor, a potência é gerada na expansão desse vapor na turbina. Só que para que ele se expanda, ele tem que antes ser pressurizado por uma bomba e aquecido por uma caldeira, que é basicamente um trocador de calor. E a fonte do calor numa planta de geração de potência que opere com base em energia nuclear é a queima de um combustível sólido num reator nuclear. Então você tem um reator que na verdade é como se fosse a câmera de combustão que vai gerar calor para aquecer, tipo vapor, para gerar uma turbina, para poder gerar um eixo, para poder gerar trabalho, para poder gerar energia. Esse é o processo. Os combustíveis sólidos geralmente vão ser variações de óxidos de urânio, plutônio ou algum outro tipo de material radioativo. E ele vai ter um formato meio que cilíndrico aqui, que é um formato um pouco diferente do formato que eu vou usar nesse exemplo aqui, onde a gente vai tentar quantificar, calcular, usando diferenças finitas, algumas questões importantes a respeito desse problema aqui. Então, está contextualizado, vamos agora colocar aqui o enunciado que eu queria de fato resolver. Vamos pôr aqui, eu acho que é esse figura 1, é isso mesmo. Deixa eu ver se... Ah, está ótimo aqui, perfeito. Peguei do meu caderno mesmo, de um caderno antigo que eu tinha preparado um curso de transferência de calor, na época que eu lecionava na Unicamp. Então, eu gostava muito de, em vez de ficar escrevendo no quadro, um texto gigante, considere um reator nuclear com combustível, assim, eu colocava na forma de tópicos, assim, as palavras principais para a gente ir junto e construindo o problema, interpretando e tal, e evidentemente resolvendo em sala de aula. Claro que aqui não tem a mesma graça, porque aqui eu não tenho a oportunidade, velho, de ficar fazendo perguntas para os alunos meditarem, enquanto eu estou ali construindo junto com eles a solução. É um rolo um pouco mais solitário, mas é o que temos para hoje, né? Então, vamos ler junto aqui o enunciado, para a gente começar a aula de hoje resolvendo esse problema que eu acho bem bacana, assim, vai dar um trabalhinho grande. Então, antes, tarde do que nunca, vamos começar. Eu tenho aqui, é um combustível sólido de um reator nuclear. Eu vou considerar aqui esse cara como se fosse uma parede plana, tá? Então, a gente pode pôr aqui aproximadamente uma parede plana. Ele não vai ter esse formato cilíndrico, bonitinho, com uma espessura 2L igual a 20 milímetros. Aqui é 2L porque eu vou considerar a simetria adiabática. Então, L seria metade, 2L seria ele total. Ele teria 10 milímetros uma metade, 10 milímetros a outra. E eu vou resolver só por uma metade de 10 milímetros, porque eu vou considerar a simetria nas condições de contorno nas extremidades. Ele tem resfriamento convectivo nas duas superfícies, que era a condição que eu considerei como condição de contorno para resolver esse problema sem geração interna de condução transiente 1D em parede plana. Esse aqui é o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção. Ele é altíssimo, 1.100 watts por metro quadrado Kelvin. E a temperatura do infinito é de 250 graus. Então, o fluido frio, entre aspas, que passa ao redor desse combustível que está pegando fogo está a 250 graus. dentro dele vai estar muito mais quente do que isso. É para isso que existe o combustível em si, para que num processo de fissão nuclear você tenha essa liberação de calor. É massa que eu falei fissão e fiz um símbolo de fusão. Fissão é quebra, fusão é junção. Então, foi que nem aquele episódio do Chaves, que ele fala sim e não, e faz um gesto e fala outra coisa. Foi basicamente isso. Enfim, numa condição normal, operação em regime permanente, esse cara aqui tem uma taxa de geração interna de 10 a 7 watts por metro cúbico. Então, esse cara aqui, vamos pôr aqui, que ponto, é uma geração interna. Então, existe geração interna. Evidentemente, porque é um combustível nuclear. Você tem produção de energia térmica por efeito nuclear. É o exemplo clássico que a gente dá quando a gente quer justificar ou explicar o sentido físico daquele termo de geração interna na equação geral da condução de calor. Eu tenho aqui a condutividade térmica de 30 watts por metro Kelvin. uma difusividade de 5 vezes 10 a menos 6. E aí, a palavra interessante aqui é a palavra subitamente. Eu vou circular essa palavra aqui. Subitamente. O que quer dizer subitamente? Quer dizer que, de repente, do nada, alguma coisa mudou. Tem a ver com o tempo. Eu tinha uma condição permanente de operação, operação permanente, que é a condição normal na qual esse cara está produzindo uma taxa de geração interna de 10 a 7. De repente, aconteceu alguma coisa ali, algum processo de reação em cadeia, onde essa taxa de geração interna é dobrada do nada. E eu tenho duas perguntas. Pergunta número 1. Determinar a distribuição de temperatura. Então, vamos sublinhar palavras-chave. Distribuição de temperatura. Condição normal. Com essa taxa de geração interna em regime permanente. Então, a pergunta 1 não tem nada a ver com diferenças finitas. É uma coisa mais direta. Não preciso nem ter um método numérico. Eu vou conseguir resolver isso de maneira exata, resolvendo a equação da condução de calor em regime permanente, porque eu estou em regime permanente com geração interna. Vai ser uma equação de poisson muito simples. E 2. Considere... Eu sempre esqueço de tirar essa minha régua. Não sei o que acontece. Enfim. 2. Considere simetria diabática. Então, vamos sublinhar essa palavra aqui. Determine a distribuição espacial de temperatura no elemento após um segundo e meio... Olha que interessante. Eu quero num tempo específico da mudança súbita. Então, da mudança desse Q de 10 a 7 watts para 2. Então, agora eu quero uma informação específica. Daqui a um segundo e meio assim que rola essa mudança súbita. Qual vai ser a distribuição espacial de temperatura? Então, agora eu coloco o tempo na jogada e peço para você usar 6 nós no intervalo que vai X de 0 até L. Então, agora vamos começar a resolver o problema. Começar da parte 1. deixa eu ver como é que eu posso aproveitar bem o quadro. Vou começar aqui mesmo. 1. Vamos lá. Tira a régua. A solução inicial da parte 1 do problema é o seguinte. Eu quero resolver um problema que está em regime permanente com geração interna. A equação geral da condução vamos lembrar comigo aqui era ro cp dt dt igual a k laplaciano de t mais q ponto. Em regime permanente esse cara aqui é zero. Regime permanente. Sobra esses dois caras aqui. No caso 1d que eu vou considerar aqui eu vou ter que a derivada segunda de t com relação a x2 vai ser igual a menos q ponto sobre k. Então aqui eu vou integrar duas vezes. Integro aqui integro aqui em dx. Quero saber a distribuição espacial. esse cara aqui vai me levar para uma derivada de t com relação a x que vai ser igual a menos q ponto sobre k que multiplica x mais uma constante c1 de integração. Se eu integrar esse cara de novo com relação a dx não vou nem colocar não vou nem colocar aqui dx vou cometer um sacrilégio de nomenclatura para os matemáticos puros e foda-se eu vou ter t em função de x como sendo menos q ponto x quadrado sobre 2k mais c1x mais uma constante c2 e agora eu preciso determinar c1 e c2 aplicando as minhas condições de contorno deixa eu ver aqui o que eu vou determinar menos l mais l perfeito perfeito eu vou usar então aqui uma condição de contorno a princípio bem direta bem simples depois eu vou ter que corrigi-la que é o seguinte t em x igual a menos l é igual a t em x igual a l que vai ser uma temperatura da superfície que eu não sei quanto que vale por enquanto tá perfeito e aí com isso eu vou ter tipo assim duas equações eu vou ter tipo t s vai ser igual a menos q ponto menos l ao quadrado vai ser l ao quadrado sobre 2k estou em menos l tá então c1x então menos c1 l mais c2 isso aqui seria a condição de contorno 1 vamos chamar isso aqui de condição de contorno 1 e essa daqui de condição de contorno 2 e a condição de contorno 2 vai ser t s igual a menos q ponto l quadrado sobre 2k aqui mais c1 l mais c2 que seria a condição de contorno 2 estou resolvendo a mesma equação da condução em regime permanente só para saber o ponto de partida do problema a condição inicial antes da mudança súbita de temperatura que vai levar a essa essa variação no tempo que eu quero prever aqui pois bem o que eu vou fazer aqui vou pegar essas duas equações deixa eu vir um pouco mais para baixo vou colocar aqui uma régua e eu vou simplesmente somar isso daqui vou somar essas duas equações aqui e eu vou ter então aqui é t s não é t2 não vamos pôr um s aqui t s pronto então eu vou ter dois t s igual menos esse cara com menos esse cara vai dar menos duas vezes então vai ficar menos q ponto l quadrado sobre k aqui vai cortar c1 l com c1 l mais dois c2 daqui eu vou tirar c2 c2 vai valer velho t s mais q ponto l quadrado sobre 2k é isso mesmo produção passa para lá ficou positivo divide por 2 eu acho que é isso mesmo esse aqui é o t2 então um pedaço da minha solução está quase pronto com isso eu vou ter então a temperatura t em função de x que vai ser igual a menos vamos organizar em termos aqui do c2 que a gente sabe já que vai ser t s mais q ponto sobre 2k aqui eu vou organizar o seguinte l quadrado beleza menos x quadrado beleza mais c1 x perfeito o que eu vou fazer aqui agora ótimo agora o que eu vou fazer olha que interessante mas mas se eu pego uma qualquer uma tanto faz das duas condições de contorno sei lá c2 e ponho ela aqui nessa equação vamos chamar essa equação de equação 1 eu vou aplicar sei lá a condição de contorno 2 na equação 1 só para ver o que acontece eu vou ter que t s vai ser igual a t s mais q ponto sobre 2k l quadrado menos o x é l então l quadrado mais c1 l esse cara aqui é zero e para que t s seja igual a t s o c1 tem que ser zero também então c1 é zero e aí eu tenho uma equação que vai ser o seguinte deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui para não ter que ficar escrevendo de novo que vai ser basicamente esse cara aqui c1 é zero então essa que seria a minha distribuição de temperatura em regime permanente ao longo da minha parede eu acho que eu posso ir para a próxima página eu tenho esse cara aqui olha que maravilha já é minha distribuição agora o seguinte essa temperatura t s eu não sei quanto que ela vale mas eu sei o seguinte a condição de contorno que esse cara essa face em t s vai estar submetida vai ser uma condição de convecção ali o meu combustível sólido se eu for fazer um desenho dele seria isso daqui esse cara aqui inclusive melhor vamos fazer o seguinte vamos colocar logo uma figurinha eu separei uma figurinha esqueci de colocar que essa figura é um problema mesmo eu tenho então aqui o meu combustível sólido aqui é o eixo x ele tem simetria adiabática então daqui para cá a coisa é igual daqui para cá então vou resolver só a metade dele e aqui em t s que seria esse ponto aqui eu vou ter um escoamento passando aqui então para eu estimar de fato t s eu vou ter que usar essa condição de contorno de convecção na extremidade então primeiro eu coloco um t s arbitrário só para resolver a minha distribuição depois eu descubro quem é esse t s em função da condição de contorno real ali de convecção na extremidade então condição de contorno de convecção na extremidade que vai ser basicamente o seguinte menos k dt dx avaliado em x igual a l lei de Fourier vai ter que ser igual a h t s que eu estou buscando saber menos t infinito então daqui a ideia é a gente conseguir usar essa própria distribuição aqui derivar com relação a x então eu vou chamar isso aqui de 2 e aí o que eu vou fazer dt dx avaliado em x igual a l vai ser quanto? de 2 como é que eu derivaria esse cara com relação a x? vai ficar eu tenho menos q ponto x quadrado sobre 2k então eu derivo esse cara o 2 baixa vai dar menos q ponto o x então x igual a l vai ser l sobre 2k é isso e aí se eu aplico isso aqui na minha equação 3 vou colocar aqui 3 eu vou ter então menos k que multiplica isso corta k com k vai ficar simplesmente q ponto l sobre 2 maravilha igual a h ts menos t infinito daqui eu tiro que o meu ts ele vai ser t infinito veja se está correto mais q ponto l aqui tem uma coisa errada aqui eu acho que é esse 2 aqui dt dx não tem esse 2 aqui porque baixa o x quadrado e tal corta com 2 de baixo então não tem esse 2 esquece esse 2 aqui maravilha vai ser esse cara mais que ponto l sobre h essa equação eu vou chamar de equação 4 e aí eu vou substituir agora então 4 em 2 e vou ter a minha distribuição t em função de x isso aqui vai ser então t infinito olha que legal t infinito mais q ponto l sobre h perfeito mais q ponto l quadrado sobre 2k que multiplica 1 menos x quadrado sobre l quadrado depois vocês chequem para ver se é isso mesmo eu coloquei aqui esse l quadrado em evidência do lado de cá então fica 1 menos isso daqui no lugar de ts é isso daqui que eu já tinha chegado essa é minha distribuição de temperatura em regime permanente para qualquer condição de geração interna para a condição de operação normal que é q igual a 10 a 7 e para aqueles valores de h e tal se você substitui valores então substituindo valores você vai encontrar uma expressão final para sua temperatura t em função de x que vai ser 340 vírgula 91 graus celsius então começa mais ou menos 340 graus já é um negócio bastante quente mais 16,67 que multiplica 1 menos x quadrado sobre 10 a menos 4 então isso aqui seria a resposta da questão 1 a condição permanente isso aqui não é muito assim novidade para a gente isso aqui não tem nada a ver com o que a gente vinha explorando nas últimas duas aulas isso aqui não é diferenças finitas isso aqui não é condução transiente isso aqui é simplesmente condução em regime permanente 1D com geração interna o assunto mais do início do curso mas é só para a gente ter um ponto de partida para explorar a questão 2 que é a condição mais interessante mesmo aqui para a parte 2 vamos olhar com atenção para essa figurinha aqui porque ela vai dar várias informações interessantes para a gente começar o nosso processo de buscar uma solução por diferenças finitas repara o seguinte eu tenho aqui o meu eixo x e aí eu tenho 6 nós ao longo da parede o nó 0 o nó 1 o 2 o 3 o 4 repara que o nó 1, 2 e 3 são os nós internos eles só fazem fronteiras com nós internos diferentemente do nó 0 que é o nó que está bem no centro é como se o nó 0 estivesse vendo um nó 1 aqui e por questão de simetria adiabática tivesse um nó menos 1 igualzinho do lado de cá a gente pode até colocar aqui isso para ficar tipo o nó menos 1 né que é igual ao nó 1 o que o 0 vai enxergar dos dois lados é tipo um nó 1 dos dois lados tá perfeito e aí o nó 4 ele já tem um vizinho aqui que já é nó externo né então eu separo essa figura em duas análises e eu vou fazer aqui um balanço de energia primeiro para esse cara aqui depois para esse cara aqui para o nó externo tá então vamos começar fazendo um balanço de energia para o nó interno aqui eu vou colocar um negócio bem interessante assim em vez de usar uma coisa meio que pronta já daquilo que a gente conhece de diferenças finitas eu vou tentar construir uma formulação de diferenças finitas para esse problema específico que tem geração interna fazendo um balanço de energia nos nós internos e no nó de contorno é até interessante porque nesse exemplo de aplicação desse problema você vai ter acesso a uma nova forma de formular um método de diferenças finitas para a solução de um problema de transferência de calor usando o balanço de energia tá então vamos começar aqui com essa coisa que eu estou chamando de balanço de energia para o nó interno eu vou já fazer tipo uma separação aqui que eu acho que cabe e vamos escrever aqui o título que seria balanço de energia para um nó interno então como é que esse cara vai ser vai ser o seguinte se você olha para esse nó interno deixa eu ver se eu consigo eu não sei se eu consigo copiar e colar tipo imagens assim quando é coisa que eu escrevo eu consigo mas acho que isso aqui eu não consigo pegar isso daqui deixa eu ver ctrl c acho que não vai rolar ele vai copiar só aquilo que eu escrevi ctrl v tá vendo é foda-se então vamos olhar essa figurinha mesmo aqui se você olha para essa figura mesmo que a página esteja meio caótica tente focalizar sua atenção nessa figura tá nesse balãozinho aqui você vai ter condução chegando aqui na lateral esquerda e condução chegando aqui né você vai ter o nó central recebendo calor ali dos seus vizinhos por condução ao mesmo tempo esse cara vai armazenar uma quantidade de energia então essa aqui seria energia armazenada armazenada e ele vai gerar alguma quantidade porque está tendo reação nuclear então tem vamos pôr assim gerar e armazenamento dá para entender né geração e armazenamento e condução então esse balanço de energia tem que incorporar esses mecanismos todos a condução que vem daqui a condução que vem daqui a geração interna e a taxa na qual ele armazena se você põe tudo isso numa equação única a equação vai ser a seguinte a condução você modela via lei de Fourier então vai ser a condutividade vezes uma área a área normal a passagem do fluxo sobre um delta x e aqui eu já vou fazer as minhas derivadas assim né é eu vou somar aquilo que chega dos dois nós assim então aquilo que chega pela lateral que eu vou chamar de oeste e leste oeste é M-1 então aqui eu vou ter a temperatura no nó M-1 menos a temperatura no nó M e aqui eu vou ter a temperatura no nó M-1 então leste menos a do nó M agora isso vai ser avaliado em qual instante de tempo eu vou chamar de instante P então aqui é importante que eu vou colocar o instante de tempo na parte superior da temperatura e o ponto do espaço embaixo agora eu tenho tempo e espaço aqui tá isso aqui é condução além disso eu vou ter uma geração interna né que vai ser essa taxa multiplicando o volume do elemento que vai ser a área vezes delta x e tudo isso vai ter que ser igual a taxa na qual a energia é armazenada esse balanço ele é muito semelhante àquele que eu fiz bem no começo do curso para poder deduzir a equação geral da condução de calor né vocês vão lembrar aqui comigo e aqui isso aqui eu vou ter esse cara sendo igual a taxa na qual a energia é armazenada isso vai ser rho cp a área delta x que vai dar o volume que multiplica a derivada da temperatura com relação ao tempo aqui eu vou discretizar o tempo que é uma coisa que eu não ensinei mas é que é tão simples que eu não preciso nem ensinar né aqui eu vou ter um passo de tempo em cima eu vou ter a diferença de temperatura no nó m entre dois instantes de tempo eu vou te pegar o instante p mais um o futuro menos o presente então aqui é interessante porque você já tem tipo uma versão é que não chega a ser uma versão da equação geral da condução de calor porque é eu não estou ainda eu não tenho aquele laplaciano aqueles termos ali né isso aqui seria um balanço de energia mesmo que seria uma coisa anterior a equação geral da condução só que aplicado por um caso específico de um nó interno pertencente a uma parede plana que está submetida a condução de calor em regime transiente com geração interna pertencente a um reator nuclear eu poderia ter escolhido aqui no lado esquerdo outros instantes de tempo para avaliar as minhas temperaturas nessa computação nessa modelagem da minha derivada espacial que não fossem P poderia pegar o próprio instante P mais 1 isso daria origem a diferentes métodos de discretização temporal quando você põe aqui P seria o método explícito no qual você vai evoluindo para o futuro instantes subsequentes P mais 1 a partir de um conhecimento da configuração atual no instante P se eu quisesse pegar aqui por exemplo um instante P mais 1 eu usaria um método implícito no qual para eu saber agora a temperatura eu tenho que olhar só para um ponto do passado mas no futuro eu vou olhar para os meus vizinhos agora isso vai levar a um método implícito existem diferenças de estabilidade numérica de desempenho e tal entre esses diferentes métodos de você discretizar o tempo eu vou usar essa abordagem aqui nesse exercício esse cara aqui só para a gente organizar direitinho interpretar opa ficou muito grande esse cara é o mecanismo de condução esse cara geração esse cara aqui é armazenamento que tem a ver com questões transientes né tipo temporais pois bem eu vou pegar essa equação aqui eu vou desenvolver ela um pouquinho mais eu vou multiplicar todo mundo aqui por ΔT sobre ρCP A ΔX tá equação inteira que aí vai sumir esse cara aqui eu quero isolar o TM no instante P mais 1 eu quero saber como é que eu vou ter uma relação para uma temperatura qualquer de um nó interno num instante de tempo futuro a partir das informações atuais agora por quê porque eu vou usar a solução da questão 1 que é essa distribuição em regime permanente como a condição inicial a partir da qual eu vou querer evoluir utilizando as diferenças finitas para prever os valores subsequentes da temperatura ao longo dos nós internos da minha malha de 6 nós eu quero saber daqui a um segundo e meio quanto que vale essa distribuição então eu tenho que partir de uma condição inicial que vai ser a condição que eu resolvi na questão 1 então a ideia aqui é importante que a gente tenha isso de maneira muito clara é descobrir como que esse cara aqui se relaciona com os demais eu tenho que isolar ele dessa equação então vou multiplicar por isso daqui quando eu faço isso vamos continuar com a canetinha verde eu vou ter o seguinte tm em p mais 1 vai ser igual a tm em p então já esse cara que cortou passei esse cara para cá e eu vou ter que somar esses caras multiplicados esse termo então vamos lá o termo de condução eu vou tk multipliquei delta t perfeito a corta com a vou ter então rho cp delta x quadrado agora está começando a aparecer a equação da condução x quadrado aqui embaixo tive que dar uma rearranjada nos termos perfeito isso daqui vai multiplicar então tm menos 1 p mais tm mais 1 p menos 2 tm p top o termo de geração vai ser então cadê esse cara delta t que multiplica q ponto delta x corta a área corta sobre rho cp deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa não perfeito isso mesmo e aí eu vou fazer um negócio meio louco aqui só para poder organizar esse cara em termos de grandezas que são convenientes para a gente que são familiares para a gente nesse processo de a dimensionalização eu vou multiplicar esse cara aqui e pode parecer uma loucura da minha cabeça mas daqui a pouquinho vai ficar mais claro por k sobre k então multipliquei por 1 e vou multiplicar também esse cara por delta x quadrado sobre delta x quadrado e aí agora eu quero já ir para a próxima página eu quero avaliar o seguinte eu quero avaliar esses caras aqui então esse cara aqui que ficou eu vou fazer uma análise dele e esse cara também eu vou tentar quebrar ele de uma maneira mais conveniente vamos chamar esse cara aqui de termo 1 e esse cara aqui de termo 2 e vamos analisar o termo 1 depois o termo 2 o termo 1 aqui tem k sobre rocep k sobre rocep é a própria difusividade térmica esse cara vai ser alfa delta t sobre delta x quadrado se você olha para as unidades desse cara a difusividade térmica lembre-se que ela é medida em metro ao quadrado por segundo é a mesma unidade da viscosidade cinemática dos coeficientes de difusão já falei sobre isso nesse curso aqui várias vezes e aqui eu teria o passo de tempo em segundo e aqui um delta x quadrado então esse cara quando você olha para as unidades corta, corta, corta esse cara é um adimensional é um parâmetro adimensional e ele vai ganhar um nome ele vai ser o número já vimos isso de Fourier quando esse cara apareceu a primeira vez não era delta t era o próprio t agora é porque é um contexto de diferenças finitas estou falando de pegar o tempo e quebrar ele em time steps então eu tenho aqui um passo de tempo no fundo esse cara é um passo de tempo adimensional passo de tempo adimensional ele tem uma conveniência numérica o termo 2 se a gente analisa ele também está aqui em cima eu multipliquei por k e tal para aparecer k sobre rho cp que é o próprio alfa então ele vai ser o próprio alfa tem aqui um delta t então tem um delta t multipliquei por delta x quadrado em cima e embaixo para aparecer o número de Fourier então esse cara aparece ele aqui e aí o que sobrou sobrou já foi também esse cara aqui alfa já foi beleza sobrou então que ponto delta x quadrado sobre k então esse cara aqui vai ser igual ao Fourier que multiplica que é ponto delta x quadrado sobre k esse cara aqui é o próprio número de Fourier de tal sorte que essa equação aqui que eu vou chamar de algum número deixa eu ver deixa eu ver 4, 2 vamos chamar de equação 5 de tal sorte que a equação 5 pode ser então reescrita como t no nó m qualquer interno no instante p mais 1 vai ser igual ao número de Fourier que multiplica t em m menos 1 no instante p mais t m mais 1 no instante p mais que ponto delta x quadrado sobre k fecha aqui mais tm no instante p que multiplica 1 menos 2 vezes o número de Fourier e essa é uma equação muito importante que eu vou armazenar aqui porque ela vai me dar relação de recorrência para eu conseguir sair evoluindo os valores ao longo do tempo para os meus nós internos então você começa o processo definindo o número de Fourier que seria o passo de tempo adimensional isso vai ter que seguir algum critério de estabilidade que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês e uma vez definido eu fixo esse Fourier e eu vou evoluindo para o próximo time step em função daquilo que eu conheço no instante anterior veja nessa equação que eu consigo usar as informações que eu tenho agora para saber o que eu vou ter no futuro essa é a ideia do método explícito é uma iteração na qual você vai evoluindo no tempo por um processo de substituição sucessiva do passado para o futuro aquela coisa bem linear mesmo agora isso aqui é para o nó interno vamos fazer um balanço de energia para o nó 5 que é o nó externo que é o cara mais complicado deixa eu só anotar isso daqui que é importante essa equação acho que merece um número vai ser equação 6 sai a régua isso aqui é para o nó isso aqui é para o nó só de contorno para o nó 5 vamos olhar para a minha malha aqui o 5 é o de contorno mesmo então vamos para o nó 5 balanço balanço opa cadê a caneta balanço de energia para o nó 5 bora ver o que a gente vai ter de informação fazendo esse balanço para o nó 5 se você olha para o nó 5 aqui agora que é interessante eu tenho que fazer um parênteses aqui para vocês entenderem quando você olha para o nó interno você tem uma distância deixa eu pôr aqui que é esse cara aqui que é o próprio delta x e a distância que separa esse cara desse cara aqui ou esse cara desse cara aqui é o próprio delta x aqui quando você olha para o nó 5 eu não tenho alguma coisa para cá não tenho um delta x para cá se você olha o pedaço do volume de controle que eu tirei para o nó interno que está interagindo com o nó oeste é esse pedacinho menor aqui delta x sobre 2 o pedaço do volume de controle que está interagindo com o nó leste para um nó interno qualquer é esse daqui então são dois pedacinhos delta x sobre 2 que para o nó m vão estar interagindo com os nós leste e oeste no nó 5 eu não tenho um nó leste ele acabou ele é o último nó então o meu volume de controle que vai interagir com o resto da malha ele vai ter que ter a metade do tamanho do outro volume de controle que interagia com elementos da malha que estão à esquerda e direita então aqui eu tenho delta x sobre 2 então eu vou ter um elemento de volume menor que vai receber convecção pela extremidade leste e a condução pela extremidade oeste então um pouquinho leste convecção oeste condução então vai ser um pouquinho diferente o balanço de energia o balanço de energia para esse cara vai ser o seguinte eu vou ter condução chegando pelo nó 4 então k a delta x que multiplica t4 avaliado no instante p menos t5 no instante p mais a convecção que chega pelo leste vai ser h vezes uma área vezes t infinito menos a temperatura do nó 5 no instante passado mais a geração que agora o volume não é área vezes delta x simplesmente é a área vezes delta x sobre 2 é metade do volume e esse cara vai ser igual a taxa de energia também armazenada rho cp novamente um volume que é metade delta t e aqui a derivada do nó 5 no instante p mais 1 menos no instante p se você separa aqui a temperatura do nó 5 no instante p mais 1 para saber como é que você vai evoluir para instantes de tempo subsequentes a temperatura daquele contorno ali você vai ter o seguinte esse cara vai ser igual a t5 no instante p vai ser um pouquinho diferente deixa eu só ver uma coisa aqui eu vou pôr esse cara aqui em evidência ele aparece no h aqui aparece nesse cara aqui e aparece aqui parece em vários caras então esse cara vai ser deixa eu ver na verdade eu vou fazer o seguinte eu já vou adiantar para vocês a minha multiplicação aqui se eu pegar essa equação inteira aqui e multiplicar pelo inverso desse cara aqui para poder isolar o t5 em p mais 1 ou seja multiplicando então por 2 delta t sobre rho cp a delta x e isolando o t5 no instante de tempo p mais 1 você vai obter fica como exercício né já tentar obter isso em termos dos números de bio e de fourier esse curso já informou para vocês o que é bio o que é fourier então é mais uma questão de manipulação algébrica você vai encontrar a seguinte expressão para poder evoluir a temperatura do nó de contorno para instantes de tempo subsequentes esse cara vai ser igual a t5 no instante p que multiplica 1 menos 2 vezes fourier menos 2 vezes fourier bio o bio o bio vai aparecer do h porque agora tem convecção na extremidade mais 2 vezes fourier que multiplica t4 no instante de tempo p mais t infinito que multiplica bio mais a geração que é ponto delta x quadrado sobre 2k então isso aqui vai ser minha equação que vai descrever a evolução da temperatura ao longo do tempo para um nó de contorno com base nesse balanço de energia entre convecção e condução que vem pelo leste e pelo oeste mais a geração interna que vai levar a uma taxa de energia que vai sendo armazenada ao longo do tempo num processo transiente ufa é isso isso aqui seria uma equação 7 aí repara que aparece aqui um fourier e o fourier no fundo a gente já viu que esse cara aqui é um passo de tempo adimensional então um pouco de passo de tempo adimensional o que eu posso já adiantar para vocês é o seguinte que nesse método explícito no qual você parte de uma condição inicial e vai evoluindo no tempo para condições subsequentes se você colocar um passo de tempo muito grande a sua solução ela vai começar a ter problema de estabilidade é como se você estivesse assim querendo avançar muito rapidamente para um tempo subsequente sem passar pelo caminho é a minha afobação por exemplo da última aula que me levou a não conseguir abrir meu arquivo de texto ali porque eu não estava conseguindo esperar acabar a simulação e achava que estava com bug essa afobação leva a uma instabilidade interprete como quiser isso mas fato é que você tem que escolher com cuidado o seu passo de tempo para não ter problema numérico de estabilidade e aí um critério simples de estabilidade é olhar para a equação governante e olhar para o seguinte veja aonde tem Fourier aqui tem Fourier 1 menos 2 Fourier então o meu Fourier tem que ser pequeno porque se for muito grande eu estaria com muita pressa e a pressa leva a instabilidade vamos pensar assim agora pequeno em relação ao que em relação aos termos que estão ali sendo comparados com ele numa mesma parte da minha equação na qual ele aparece e aí aparece aqui Fourier eu estou comparando 1 que é uma coisa que eu sei quanto vale vale 1 uma unidade com expressões que dependam de Fourier então para que ele seja pequeno em relação a uma coisa que aparece naturalmente na equação eu vou definir o seguinte que duas vezes Fourier que multiplica 1 mais B.O. que é basicamente esse cara aqui esse cara tem que ser menor ou igual a 1 para que esse cara seja positivo para que o Fourier seja pequeno o suficiente para que ele não exceda em magnitude esses números aqui dois Fourier e tal esse 1 para que eu não mude o sinal desse cara aqui esse seria o meu critério de estabilidade que eu vou usar aqui aí você poderia me perguntar mas calma aí você está usando um passo de tempo e usando um critério que depende da equação 7 por que não dá 6 aqui também tem Fourier então por exemplo eu poderia falar bom aqui tem Fourier então sei lá um critério possível seria eu falar que Fourier tem que ser tipo menor ou igual a 1 meio agora esse cara aqui é mais restritivo porque tem um B.O. aqui então quando eu coloco isso daqui o meu Fourier ele teria que ser menor do que 1 sobre 2 que multiplica 1 mais B.O. então se o B.O. for não nulo que é fato ele não vai ser zero esse critério aqui ele é mais restritivo vamos pôr assim então ele é mais conservador eu não gostaria de ser conservador jamais mas nesse contexto aqui numérico pode ser interessante porque isso pode te garantir uma convergência da sua solução então é ele que eu vou adotar então Fourier tem que ser menor do que isso daqui pessoal se tiverem dúvidas perguntem nos comentários por favor não vá dormir com dúvidas isso faz mal para o seu espírito eu sou professor então eu tenho que ensinar é para isso que serve esse canal então perguntem mesmo que você não seja meu aluno mesmo que você não me conheça mesmo que você esteja num lugar qualquer do mundo vendo essa aula teve dúvida pergunta no canal que eu vou responder com o maior prazer se eu tiver tempo para isso pois bem então agora vamos fazer o seguinte vamos substituir valores para organizar minha solução para chegar em algum lugar então o B.O. por definição ele vai ser H delta X sobre K se você pega e considera delta X nesse caso que é o espaçamento são 10 milímetros o reator só que eu tenho 5 espaçamentos para 6 nós então o meu delta X é 2 milímetros o meu H é 1100 watts por metro quadrado Kelvin e o K que é a minha condutividade vale 30 watts por metro Kelvin então pegando valores e substituindo você vai encontrar um número de B.O. que vai ser igual a 0,0733 esse cara é adimensional com isso o meu Fourier vai ter que ser menor do que se você pegar essa equação aqui e substituir 2 vezes 1 mais B.O. vai dar um Fourier menor do que 0,4658 e é interessante porque se Fourier for 0,4658 e isso daqui vai ser então alfa delta T sobre delta X quadrado eu tenho o alfa eu tenho o delta X quadrado você vai descobrir um delta T que seria o passo de tempo que teria que ser menor vamos pôr assim menor ou igual a 0,37264 segundos então só para garantir eu vou escolher um delta T um pouquinho menor ainda que vai ser de 0,3 segundos esse vai ser o passo de tempo que eu vou adotar na minha evolução da minha solução e aí como é que vai ser o procedimento para você resolver isso numericamente eu vou colocar aqui uma uma tabelinha tipo um algoritmo tá mas você faz isso daqui na mão na verdade opa que coisa horrível vamos colocar a régua que eu achei que eu tivesse colocado eu estou aqui preparando essa aula e ouvindo uma coruja velho gritar ali no mato a noite no mato é interessantíssima bom a solução numérica vamos pôr assim desse problema vai seguir alguns passos então 1 para t igual a 0 ou seja no começo eu tenho já minha solução em regime permanente que foi a questão 1 t de x vai ser opa cadê aqui t de x vai ser igual a 340 caralho borrachas apareça aqui de novo obrigado 340 vírgula 91 graus mais aqueles 16 vírgula 67 que multiplica 1 menos x quadrado sobre 10 a menos 4 isso aqui é começou aí você vai evoluir no tempo né para t maior do que 0 segundos você vai primeiro pegar o nó 0 o nó 0 é interessante por que o nó 0 é interessante porque o nó 0 é tipo um nó interno só que ele está aqui tendo como vizinhos o 1 e um outro 1 do lado porque é simetria diabática né enquanto o 1 tem como vizinho o 0 e o 2 o 0 tem como vizinho o 1 e o 1 pela esquerda e pela direita pelo leste pelo oeste então para o nó 0 a equação que descreve é essa equação aqui 6 de nó interno qualquer porque ele é um nó interno só que aqui o m menos 1 vai ser o 1 e o m mais 1 vai ser o 1 também e o m vai ser o 0 então a equação para o nó 0 vai ser essa daqui ó temperatura no nó 0 nos instantes subsequentes vai ser igual ao número de Fourier né eu vou agora atualizar o Fourier para esse passo de tempo depois que multiplica duas vezes a do nó 1 é como se eu tivesse um 1 à esquerda e à direita no instante P mais aquele termo de geração agora que foi agora mudou a geração não é 10 a 7 mas duas vezes isso dobrou Δx² sobre K mais 1 menos 2 Fourier que multiplica a temperatura no próprio nó 0 no instante anterior né para o nó 5 que é o nó de contorno eu vou ter que a temperatura no nó 5 nos instantes subsequentes vai ser igual a duas vezes o Fourier que multiplica a temperatura do nó 4 no instante P mais biota infinito mais que ponto Δx² sobre 2K é grande essa expressão né mais 1 menos 2 Fourier menos 2 biota que multiplica a temperatura do nó 5 no instante P é grande mas tudo que você conhece é basicamente uma questão de você montar uma tabela no Excel e substituindo valores e montando uma planilhazinha ali e aí finalmente os nós internos que são os nós 1 2 3 e 4 você vai ter aquela relação que a gente já viu que é a temperatura nesses nós M instantes subsequentes vai ser igual a Fourier que multiplica a temperatura desses vizinhos em menos 1 no instante passado M mais 1 no instante passado mais a geração interna Δx² sobre K mais 1 menos 2 Fourier que multiplica Tm no instante P é claro que eu não vou ficar fazendo aqui um por um eu vou simplesmente pegar e fazer o upload de uma tabela que eu já montei com esses valores para vocês terem noção de como esse cara vai evoluindo ao longo do tempo então aqui você vai ter a tabelinha final dessa solução olha que interessante aqui eu coloquei então os nós nós 0 1 2 3 par perdão nós não estou viajando aqui isso aqui é os passos de tempo desculpa passos de tempo então passo inicial aqui é o próprio tempo em segundo em segundo já aqui são os nós a posição as posições do espaço aqui são os nós então no começo essa linha aqui é a condição inicial 340.91 em x igual na extremidade ali é o ts e esse cara vai esquentando por dentro então olha só é como se tivesse uma coisa que no nó zero ali está mais quente então a distribuição é assim opa régua saia por favor é uma distribuição espacialmente assim sei lá aqui está tipo x só que ao longo do tempo esse cara esse aqui é o tempo está passando ele vai esquentando então é um segundo e meio que é quando eu peço seria cinco time steps à frente porque eu passo de tempo a 0,3 segundos essa seria a minha distribuição espacial de temperatura né se eu quiser saber o valor final para onde esse cara vai convergir depois de eu mudar subitamente essa geração interna dobrar ela e mantê-la durante um tempo suficientemente longo basta eu resolver a equação geral da condução em regime permanente com geração interna com aquele valor que é o dobro do anterior então no infinito esse cara tenderia para essa condição aqui de distribuição de temperatura beleza pessoal espero que tenha entendido o assunto da aula de hoje é um problema bem interessante assim dá um trabalhinho de resolver mas ele vai te dar ali essa distribuição espacial temporal num problema físico interessante né que tem aplicação em engenharia que é essa taxa de queima de combustível sólido de um reator nuclear eu encerro por aqui o assunto condução de calor então a partir das próximas aulas eu vou iniciar já um novo assunto vamos colocar assim que é convecção em convecção vocês vão observar que vão aparecer muitos elementos da mecânica dos fluidos então eu não sei ainda como é que eu vou estruturar isso na minha cabeça mas eu estou pensando em fazer um parênteses desse curso aqui dentro mesmo para falar um pouco mais de mecânica dos fluidos para que vocês entendam melhor as bases conceituais que vão nortear os nossos estudos de convecção de calor beleza pessoal espero que tenham curtido a aula de hoje e a gente se vê no próximo vídeo até mais um beijo no coração de vocês e aí e aí Obrigado.